E aí pessoal, sou Júlio Marcos, vou começar hoje uma série de vídeos sobre programação básica na linguagem C e hoje eu quero começar falando sobre o que seria um programa, o que é um computador, o que é programar. Um computador, você que está começando, você pode enxergar ele como um trabalhador, entendeu? Um trabalhador muito burro, mas incansável. Se você pedir para ele, cara, leia esse texto e me diz o que você achou dele, ele não vai conseguir fazer isso, porque você tem que dizer exatamente o que ele tem que falar, o que ele tem que fazer. Então, você tem que falar, ah, leia essa frase, agora o que você achou dela? Ela contém tais palavras, faça isso, faça aquilo. Agora, se você pede para uma pessoa fazer isso, já é mais fácil. Você fala, ah, pessoa, leia esse texto, se for um texto fácil e ela vai te dizer o que ela entendeu. Agora, por exemplo, você pega uma tarefa que é extremamente chata, mas ela ao mesmo tempo é extremamente fácil. Por exemplo, manda alguém somar mil números de uma tabela à mão e dizer qual foi a média aritmética dessa soma e você pede para um computador fazer isso. O computador, ele não vai errar, entendeu? Ele não é sujeito a cansaço, ele vai trabalhar naquilo ali que você mandou indefinidamente. Já uma pessoa ela pode errar, ela pode cansar de fazer aquilo ali que ela estava fazendo, parar de fazer. O computador não, ele não vai parar nunca, ele vai ficar fazendo aquilo ali até você mandar. Você mandar ele parar, ou seja, o que que a gente pode fazer? Um programa é o meio que a gente usa para interfaciar, quer dizer, para se comunicar com o computador. Ele tem o conjunto de instruções dele lá, são as coisas que ele pode fazer e você, sabendo dessas instruções que ele conhece, você pode fazer um programa, ou seja, o que que é? É um algoritmo. Algoritmo é uma série de instruções, uma série de passos reduzido, reduzido não, finito. Não pode ser uma coisa que vai crescendo arbitrariamente, é uma coisa finita. Com os passos para ele poder fazer alguma coisa. Por exemplo, você está querendo mandar ele tirar a média aritmética. Aí você, ó, eu quero que você faça a soma desses números aqui, e me diz qual foi a média aritmética, você dá uma sequência bem gigante aqui, e que uma pessoa, sei lá, a pessoa vai errar, e então como você faria isso? Você para uma pessoa, um ser humano, você chegar, ó, soma isso daí e me dá a média, você só precisa falar isso. Mas para um computador, não, no computador você não precisa falar isso. O que que você vai ter que falar? Você vai falar uma coisa mais ou menos assim, isso é o algoritmo. Primeiro passo, existe mais números para serem somados? Existem. Se sim, some o próximo e acrescente o contador de números. O que que é esse contador de números? É para ele poder saber quantos números ele somou, para ele poder dividir no final, para achar a média aritmética. Se não, ou seja, se não há mais números a serem somados, ele chegou no final do documento, divida a soma pelo contador e me dê o resultado. Você não precisa falar isso para uma pessoa, você tem que falar esses detalhes, você tem que dar para um computador, e ainda assim nem está muito detalhado. Um computador, na verdade, ele precisa de muito mais detalhe que isso. E a linguagem dele não é assim, não é tão tão fácil de você se comunicar com ele. Aí então que entra as linguagens de programação e é o que eu vou falar, espero vocês no próximo vídeo.